Imagino como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Se pudesse eu queria ir ao mar E saber a profundeza que ele tem Eu queria ir ao espaço Pra saber que altura tem Da terra até chegar Aos altos céus Eu queria passear lá em Naim E passar uns dias em Jerusalém Mas esses pensamentos Podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus E tocar em Suas mãos Imagino como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagino como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar Imagino as Tuas mãos... Imagino Te abraçar Meu Deus! Se pudesse eu queria Ir à Lua Pra saber como me sentiria lá Chegar perto das estrelas e tocá-las com as mãos E de perto o sol queria contemplar Gostaria de ir às nuvens pra saber Como podem tanta água carregar Mas esses pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus tocar em suas mãos Eu quero tocar em suas mãos Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, voar, voar Eu imagino como deve ser muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, voar, voar Eu imagino como deve ser muito lindo o seu olhar Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando sinto vontade de voar Voar, voar, voar Vou te contemplar Vou te abraçar Vou te abraçar Voar 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 Amém